o 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 Agora tá agravando essa porra, vamos lá gurizada Vamos morrer Tá agravando? Tá agravando essa porra Porra Perfeito? O absolut O fusão ali ó Flipping Maquinho do o odo esse caray, véio Tá agravando Mata ele, mata ele Boa 06, carai Cano isso foi foda Vorar eu falei que eu comi solto O que é que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ia te dar uma revive, mas... já tava vindo galante. Eu ia te dar uma revive de 20. Os caras fizeram uma revive de 20. Tomamos objetivado. Os caras chegam perto de mim. Ah, ia botar o outro na faca, o outro não morre. Que lindo. Ai, querido. Eu fui foda. Levou o Lucian, caralho. A lama. Corre, porra. Levou o Lucian na frente. Olha o tanto de mortos ali. E aí, ó. Ha, 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 ha. Da hora que ele rodou o Lucian. Tem alguém dentro aí, ó. Vai dar o Lucian. E aí, ali. Oi. Ei. Ai, mano. Deixei o Lucian em chuva. Porra. Eu sumi a ponta. O que é isso? Alerje de onde você tá. Tem um sniper no shield. O objetivo é que acaba de ser perdido. Deixa eu pôr trouxa. Chupa, trouxa. Acabou. 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 Faz as suas ordens. Amo, time. É, 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 é. É, é. Temos controle do objetivo de um ataque. A gente. Forno. É, é. Falta aí. Falta a vida, tio. Ah, toquei uma granada ali, ó. Suave. Nem duro. Ha, uns três, uns três. Caraca. O Cadê tá fortalecido. É isso aí, galera. Deixando um vídeo por aqui. Eu, Luanzinho e Cleitão. Demorou? Manda um salve aí. Falou, rapaziada. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E é nóis. É isso aí, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E é nóis. Se inscreve no canal. Ajuda a fortalecer. E é nóis. É isso aí. Vamos dar um like aí. Ha, 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 ha. SPR, porra. Ha, ha, ha. Boa aí. E é, é, é. Voliana. Obrigado.